E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar um recadinho muito especial. É que no dia 10 de junho, no Parque de Exposição Francisco Limão e Santa Maria de Soaçuí, acontece o segundo pedal de inverno e as inscrições já estão abertas e poderão ser feitas pelo site oficial do evento. O link você encontra aqui na descrição do vídeo. Esse ano com uma novidade, você pode escolher entre duas categorias, a categoria competição e também a categoria turismo, com percursos de 50, 35 e 25 quilômetros. E lembrando que os 100 primeiros que fizerem as inscrições vai ganhar uma camisa de brinde. Isso mesmo, a camisa do evento de brinde. Então corre lá, já garanta sua inscrição e venha participar com a gente. Esse evento, que é uma realização do Leandro Rabello, equipe Bike Adventures, e também tem o apoio da UCV, União Ciclística do Vale, do ABM Produções e do canal Beleza de Minas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima pessoal. Fui! 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 Fui!